E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control e na aula de hoje, a pedidos, eu vou continuar a falar do Framework Layer.js, onde na aula passada eu ensinei a fazer um slide, um efeito de slider, usando basicamente uma estrutura em HTML puro e também com CSS e JavaScript incorporados, ok? Bom, estando aqui então no site do Layer.js, vocês vão ver aqui que eu já falei na aula passada, toda a documentação oficial para vocês darem uma olhadinha. Se nós clicarmos aqui neste botãozinho, nós vamos ver que na aula passada eu fiz este exemplo aqui do slider. Só que no meu exemplo eu não usei estas setinhas e sim eu criei três links aqui centralizados na parte inferior e fiz o funcionamento através de fotos e etc, ok? Na aula de hoje eu vou falar sobre aqui, ele está mais aqui para o finalzinho, que é o efeito parallax, que é um efeito bastante legal para você colocar dentro do seu site. Então o efeito final é basicamente este daqui, onde nós vamos usar novamente a estrutura em HTML e usar aí chamar para dentro do documento o CSS e também o JavaScript, ok? Então vamos lá, vou voltar aqui para a página inicial do Layer.js, já vou deixar aqui selecionado e copiado estes dois links que vão incorporar ao nosso documento HTML, certo? Então já vou dar um CTRL C aqui, o próximo passo é criar uma pastinha, eu já criei aqui uma pasta chamada parallax e dentro dela eu coloquei uma imagem qualquer renomeada como foto, certo? Pode ser o nome também que você quiser e a extensão JPG. Eu vou usar para isso novamente aqui o meu editor brackets e vamos adicionar aquela pastinha clicando em File, Open Folder, lá na área de trabalho eu clico em parallax na minha pasta e seleciono a pasta, certo? Bom, estando aqui já o conteúdo que por enquanto é só a imagem, vamos criar um documento novo, aqui um new file, onde eu vou colocar o nome de index.html, o nome também pode ser aquele que você achar melhor e vou colocar a estrutura básica do HTML aqui. Então aqui no título eu vou colocar então parallax e aqui dentro do cabeçalho, dentro do head, eu já vou colar chamando então aqueles dois arquivinhos lá, ok? Bom, o próximo passo aqui é nós fazermos já a parte do CSS, fazer a estilização do stage do layer de S e depois vamos fazer aí os campos usando textos para que a gente possa ter o resultado, certo? Então aqui dentro do head eu vou abrir alguns espaços, vou criar a tag style e aqui para baixo, deixa eu só voltar e vamos então começar a desenvolver o nosso código em CSS. Então para a página HTML eu vou dizer aqui que eu quero uma altura dela, vou fazer aqui pessoal de maneira bem tranquila para que todos possam entender, ok? Então 100% na altura, isso só para o documento HTML. Vou abrir aqui uma outra para a tag body, aonde eu quero na tag body o padding, aqui vamos apenas zerar, né? Vamos fazer aquele reset que já é de praxe, então eu vou colocar aqui no body o padding 0 pixels, a margem também eu vou colocar de 0 pixels, lembrando que qualquer uma dessas informações vocês podem estar alterando a gosto de vocês, aqui eu vou colocar a altura também de 100%. Bom, nesse caso aqui só até a altura já está ok e a fonte aqui também, né? Eu vou colocar o fonte size no tamanho de 18 pixels, caso você queira alterar também o tipo da fonte, né? Então vamos colocar aqui o fonte family, eu vou usar esta fonte cursive, que já está aqui na minha listinha. Também pode ser usado a fonte que você achar melhor. Então eu vou dar aqui um ctrl s só para ir já salvando e agora vamos começar a atacar, então, o estágio, o frame e as layers. Então começando aqui, então, pelo lj type, né? Lembrando que isso aqui é um framework, onde já tem aí as suas pré-definições. Peraí que eu digitei sem querer isso aqui, peraí pessoal. Aqui igual a stage, aqui nós vamos definir, então, o stage, vou abrir a chave e na linha de baixo vamos definir primeiramente a largura. A largura também será de 100%, ponto e vírgula, altura a mesma coisa, 100%, vou trabalhar tudo com porcentagem aqui. O max, o if, eu vou colocar de 700 pixels, depois a gente pode até alterar, desculpa, para a gente ver como que vai ficando aí. E a margem, para ficar tudo centralizado, aí eu vou colocar automática também, certo? Então o stage já está pronto. Agora vamos para o outro. Vamos definir aqui o lj type. E agora aqui, nesse caso, será o frame, né? O frame. Vamos abrir aqui também a chave e nele vou definir a tag p, né? Só que aqui o p teria que ser colocado aqui. Eu vou abrir aqui novamente, vou colocar aqui o p e agora sim aqui dentro. Bom, eu vou definir, então, a margem para o parágrafo, né? Aqui que eu estou criando aqui uma classe dentro do stage e dentro do frame, eu estou criando aqui uma classe de parágrafo, onde eu quero a margem de 0 pixels. Esse aqui seria, então, para a margem do meu parágrafo. O background color, eu vou colocar aqui, poderia ser branco, tá? Mas para dar um destaquezinho, eu vou colocar esse antique white, que é uma cor bem próxima aí do branco, um tom meio amareladinho. E aqui o padding, eu vou deixar por enquanto, vou colocar 10 pixels por enquanto, tá? Depois a gente também pode alterar esta informação. Uma outra classe que nós vamos criar também, que é a que vai dar o efeito legal aí, né? Vai ser a classe ponto transparente. Ponto transparente, eu só vou defini-la como altura. Então, a altura dela será de 300 pixels. Também aqui pode ser alterado futuramente. Então, eu acho que aqui o nosso CSS está finalizado. Por enquanto, não temos resultado nenhum, porque não temos nada dentro do corpo da nossa página. E agora que nós vamos começar a construir, ok? Então, eu estou aqui recapitulando. Fiz aqui, então, a altura do HTML 100%. Dentro do corpo, o preenchimento 0, a margem 0, a altura 100% também, o tamanho da fonte 18 e o tipo da fonte, que é o fonte Family Cursive. Definimos o estágio, onde a largura, a altura e a largura máxima da minha página será de 700 pixels e a margem automática para que fique centralizado. E aqui, o parágrafo do framing, que nós vamos chamar ali na frente, onde o plano de fundo será dessa cor, a margem zerada e o padding, também o preenchimento interno do parágrafo de 10 pixels. E aqui, a classe de transparência, para que a gente possa criar efetivamente o efeito parallax entre um parágrafo e outro. Bom, agora indo aqui para a tag body. Deixa eu dar aqui também alguns espaços. Já vou dar mais um Ctrl S, né? Que é sempre bom a gente ir salvando. E vamos começar, então, a trabalhar com as nossas divs. Então, a primeira div vai ser a LJType, a Stage, né? Então, essa aqui é a nossa primeira div. Aí vai ficar div dentro de div, aquela maravilha. E aí, vamos colocar mais uma div, LJType, Essa daqui vai ser a divLayer. E aí, por fim, mais uma div. Div LJType igual a Framing, certo? Então, essa daqui é a principal. Depois aqui, então, do frame, agora nós vamos definir que a LJ, vamos colocar aqui um name, que eu vou colocar como BG, o name desta, o parâmetro deste LJ. E o outro vai ser LJ tracinho fit to igual a cover e mais uma LJ. Se eu não colocar essa daqui, não faria tanta diferença, mas eu vou deixar aqui definido que é a noScrolling. Scrolling igual, vamos colocar como verdadeiro e que é igual a true. Vou fechar aqui a div e maravilha. Então, lembrando que o cover aí são, digamos aí, as dimensões do elemento que substituídas, são alteradas e ela vai preencher todo o container. Então, se acaso a gente, por exemplo, tirar aqui esse parâmetro cover, vai fazer com que na hora que você rolar a página, a foto que fica travada lá atrás, ela não vai se adequar ao tamanho do container. Então, é necessário que a gente use, então, esse parâmetro aqui desse objeto fit como cover. E aqui, a rolagem que eu coloquei como verdadeira, como true, para que exista, então, essa rolagem dentro dos meus parágrafos. Ok? Bom, após isso, agora eu tenho que inserir, então, uma imagem, né? Que é exatamente aquela que eu já tenho salva dentro da minha pastinha. Então, src já está aqui na minha lista, que é o foto.jpg. Se eu der um ctrl-s e já abrir aqui o meu live preview, vamos ver como está ficando. Por enquanto, eu vou ter que ter somente aí uma imagem travada, certo? Então, já está definida, então, a altura de 100%, a largura aqui, eu coloquei o máximo, né? A largura máxima de 700 pixels. E agora, nós vamos começar a inserir, então, os parágrafos e colocar a classe de transparência para que a gente faça o efeito do parallax, onde a foto ficará travada e o texto ficará rolando. Certo? Então, vamos lá. Então, nós vamos entrar aqui, essa div está fechando aí o frame, essa está fechando a layer e essa daqui está fechando o estágio. Então, nós vamos deixar ela do estágio aqui e vamos agora acrescentar mais divs aí, ok? Então, vamos lá. Então, agora é a div. Novamente, aqui vai ser a lj type igual essa daqui nós vamos colocar novamente a layer, que é outra camada que está entrando aqui, certo? Então, essa div fica aqui e a outra que nós vamos colocar que é a div lj type igual a frame, que é essa aqui, como eu disse, é onde vai todo o conteúdo aí. Bom, então, ficando aí desta forma, agora nós vamos começar aqui a inserir os parágrafos, para que a gente tenha aí um resultado. Então, nós vamos abrir a tag P, vou usar a class, a classe P que eu criei lá em cima, dentro do frame e aqui vou fechar e vou escrever como eu estou usando aqui o o brackets, basta então que eu escrevo o Loren e aperto a tecla Tab e ele já me traz esse texto. Então, aqui pode ser qualquer texto que você quiser. se eu quiser um parágrafo um pouquinho maior, que fique repetido, posso até copiar, vou dar um Ctrl C aqui e vou dar um Ctrl V para que tenhamos dois parágrafos. Se eu der um salvar aqui, por enquanto temos esse seguinte resultado, está vendo? Então, eu já tenho aqui aquele fundo que é o Antique White, a minha fonte, já o padding, já tudo aqui formatado bonitinho, como eu defini, eu poderia até para melhorar isso daqui, colocar aqui também no parágrafo, vamos fazer um texto justificado para ficar mais bonitinho aqui. Vou colocar um Justify, Ctrl S, aí o texto aqui já justificou, certo? Por enquanto eu vou deixar sem esse parágrafo aqui, eu vou deixar só um mesmo, vou salvar, deixa só esse primeiro aqui e aí depois a gente vai acrescentando. Bom, feito isso, agora eu preciso criar como se fosse um outro parágrafo, só que transparente, então para isso é só eu abrir uma div onde a classe dela será qual? A transparente, que é aquela que a gente criou e aqui eu vou fechar, não vai ter nenhum conteúdo dentro dela, então se eu salvar aqui por enquanto não tem nenhum resultado, porque é necessário que eu crie agora outros parágrafos, né? Então, nessa linha de baixo aqui eu vou criar um outro parágrafo, eu vou copiar então esse cara dando um CTRL-C e vou colar aqui embaixo o CTRL-V, certo? Vou já acrescentar mais uma div class transparente, então eu já vou copiar esse cara, CTRL-C e aqui eu vou dar CTRL-V, então temos mais uma, vamos já ver o resultado? Vou dar um CTRL-S e por enquanto eu tenho esse resultado aqui, vamos continuar para que a gente consiga ver efetivamente esse resultado funcionando com o efeito paralaxe. Então eu vou colocar mais um parágrafo aqui, vou copiar, dar um CTRL-C e aqui embaixo dessa div eu até vou deixar ela juntinha aqui, da transparente para não dar muita confusão, né? Lembrando que essas três div são sempre as finais, então aqui eu vou dar um CTRL-V e vou dar mais um CTRL-V aqui, vou dar um CTRL-S Bom, o resultado por enquanto aqui não está funcionando porque eu devo ter errado alguma letrinha, alguma coisa Então aqui transparente vamos subir para ver como eu escrevi lá em cima, né? Aqui, transparente faltou o S errei o meu aqui, transparente vou dar um CTRL-S e agora sim, olha lá, está vendo? Então o efeito paralaxe aqui já está funcionando bonitinho então vocês podem aqui fazer as alterações que vocês quiserem pode ver que a foto ficou travada lá poderia aqui acrescentar um cabeçalho colocar um H1 depois colocar aqui textos, né? E aí você fazer a criação do seu site onde ele vai sobrepor a imagem o interessante é que vocês consigam travar a imagem e fazer a rolagem aqui de maneira legal, bonitinha, certo? Então pode ver que aqui embaixo eu colei dois parágrafos se eu quisesse criar mais um parágrafo aqui após esse ou antes eu também posso eu venho aqui que eu tinha feito o primeiro então eu vou colar mais um aqui embaixo vou dar mais um CTRL V CTRL S aí eu tenho esse resultado aqui em cima eu tenho dois parágrafos e vai se preenchendo caso você queira alterar algumas informações por exemplo vamos subir aqui o efeito de transparente aqui está 300 pixels vou baixar para 200 vou dar um CTRL S pode ver que ficou menorzinho aqui certo? se eu colocar menor ainda eu vou colocar 60 para a gente notar bem a diferença como ficou mais fininho pelo fato de ficar fininho não deu altura suficiente para criar a barra de rolagem eu teria que ter mais textos mas aqui é para vocês entenderem que este número aqui refere-se então a altura do meu efeito da foto lá atrás então vou voltar aqui para 300 certo? então ele volta a ficar dessa forma o que mais a gente poderia mudar aqui a largura máxima aqui que a minha está 700 poderia colocar 900 vou dar um CTRL S já ficou maior está vendo? a largura já está maior mas aí já ficou muito espaço aqui vazio então é aquela maneira vocês tem que saber ponderar isso daqui fazendo de maneira correta eu já tinha feito 700 que ficou o melhor aí também certo pessoal? então espero que vocês tenham gostado desta videoaula foi mais aí um efeito usando esta plataforma este framework chamado Layer.js e caso vocês queiram que eu continue gravando outros efeitos dele basta escrever aí nos comentários assim como eu já fiz essa aula a pedido de um integrante aí de um seguidor meu no meu canal ok? então vou ficando por aqui não esqueçam de curtir de favoritar e também de se inscrever no canal qualquer dúvida postem nos comentários quero agradecer a todos que estão acompanhando o meu canal tanto na área de web design quanto na área de informática e na área de tecnologia em geral tudo aquilo que eu achar legal que eu devo abordar no meu canal eu vou abordar e vou passar para vocês o meu conhecimento ok? e aquilo que eu não souber também eu vou me empenhar em estudar em saber para passar sempre o melhor conteúdo para vocês caso alguém queira ajudar o canal segue o link aí embaixo na descrição para manter e apoiar o meu canal também ok? então fica aí o forte abraço do Dr. Contro e até a próxima valeu